Recebemos aqui na TV Minas Brasil uma senhora que relatou sofrer de fortes dores. Segundo relatos dessa senhora, a nossa equipe de reportagem, ela procura o hospital, mas não é atendida. Nós recebemos hoje na TV Minas Brasil a Maria Filomena, que nos procurou, veio até os nossos estúdios para relatar um problema e pedir ajuda, pedir uma solução para esse problema. Maria, conta pra gente o que está acontecendo. O que acontece é que eu peguei e bati meu joelho num pau, aí ficou umas duas semanas sem doer. Agora passou doer, está doendo demais, já tem mais de uns dois meses. E a senhora procurou o hospital? Procurei o hospital, aí fui lá agora, eles não querem me atender, está cheio de gente de fora, deitado, chorando. Aí chegou a minha vez, eu entrei, aí ela mandou procurar o portinho, sendo que eu não estou aguentando a dor na perna, estou dormindo nada com a perna e está inchando. Então assim, eles te mandaram procurar o posto de saúde, não te atenderam, mas a senhora tem uma urgência, porque a senhora está sentindo dor. Eu não estava andando, agora que eu voltei a andar um pouquinho, andando é só de carro, de moto. E parece que o pendão, o pendão é, parece que o pendão da perna enculheu, está enculhido. Você falou também que seu joelho está um pouco inchado. Está inchado. E a senhora quer ser atendida, quer fazer exames, esse tipo de coisa, né? Da noite eu não dormo, de dor. Certo, então está aí o depoimento da dona Maria Filomena, que está passando por esse problema. Nós vamos entrar em contato com o hospital municipal também, para saber o que está havendo e para correr atrás de um atendimento para essa senhora. Sofrimento, hein? Essa senhora veio pessoalmente aqui, né, com esse sentimento de dor, sentindo muitas dores e ela pede realmente uma solução. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Paracatu, que enviou a seguinte informação. Os pacientes são atendidos na rede hospitalar de acordo com a classificação de risco. Em casos como esse, a orientação da Secretaria Municipal de Saúde é de que a paciente procure a unidade básica de saúde, denominada de PSF, mais próximo aí da região onde ela mora, para a marcação de uma consulta e depois acompanhamento desse caso.